Ministro de Finanças Fernando Ranjam, Ratole Hirakne, Ia Palácio, Governo, Segunda Semana, Governante, Dificuldade, Governo, Soro, Maxala, Situação, Encerra, Ona, Rousseff, Governo, Tambaneado, Processo, Suplemento, Remuneratório, Ba Pessoal Saúde, No Pessoal Sanimento, Precisa, Retar a Aprovação, Rousseff, Situação, Tambane, Sefe, Governo, Amuto, Cozorídico, Sebuca, Solução, Ba Assunto, Refere, Relação, E o suplemento, Sorobeque, Agora, Roush, Rela, Proseso, Mas, Ojen, Itaninha, Dificuldade, Ida, Maktama, Sala Situação, Nene, Desmantelation, Então, Ojen, Hawa, Tau, Mojidane, Tambane, Iha, Momento, Quando normal, Dokumento, Sorobeque, Tama, Tengki, Baha, Iha, Sala Situação, Depois, Iha, Baha, Quando, Getan, Aprovação, On, McFuin, Baha, Iha, Secretaria, Para, No, Fim, Baha, Proceso, Pagamento, Mas, Agora, Como, Desmantelation, Hawa, Discusão, Sua Excelência, Primeiro Ministro, Mas, Itaninha, Equipa, Jurídico, Setura, Muto, Filho, Vale, Para, Ria, Assuntida, Tambane, Ligação, Baha, Saúde, 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 Agua, Sanamento, Baloo, Estatal, E, Denem, Saída, Hela, Mas, Ora, Bem, Agora, Ita, Processo, Hela, Paranufi, Ita, Hela, Pagamento, Mas, Ita, Vela, Saída, Tamba, Tem, Que, Tens, Sem, Primeira, Nível, Frontline, Sem, A, Segura, Né, Tercero, Agora, Iha, Ten, Primeiro-Ministro, Alô, Encerramento, Serviço Centro Integrado Gestão Crise, E, Alô, Antônio Nulo, Flanzunho Tinanglé, Ode for Responsabilidade, Para Ministério Saúde, Ato Continua Serviço, Para Prevenção, Surdo Covid-19. Não antes, Neconselho-Ministro, Aprova Projeto Resolução Governo, Conaba Valor Suplemento Remuneratório, Para Funcionário, No Azeite Trabalhador Sira, Neberralo Serviço, Durante Estado de Emergência, Se Simo Subsídio, A Rússia Dolar Lima, Todo-Dolar, Ruanúres, Em Lima. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, Dímen.